Johnny My Sky Hey Tuvi Taha Riva Taha Riva O queimam ob me alfoi mamar nakaim homai dissemá Guom ta uta Teimi mrestes imی susiripá E ai omu iá Goto omu iá Datuk i hake ta ki iką Ké rem kujá Ikai zelama atakai ha threatened samar Tseon ata L Demokratí Mamey kumubábala Ka hake mat terpeuta Uhara tual kinonima Ké auàng pap Lateringan Paydeux tafe Não é pra caber todo em mama, não é pra têm quata Não é pra ter dito e saíram, eu tô mais matando E a gente faz uma de milhares, não é pra caber E a gente faz uma de milhas e mais currinhas Não é pra caber Não é pra caber Não é pra caber Tis uma de milhas e uma de milhas Não é pra caber Te mando, não é pra caber Nós somos as pessoas que não sejam Amém, pois sim, isso é a samadinho E essa fã bã de môrê bem que não vai ter! Cada fã, passa e velho que me confunde Eu adoro você, meu irmãos e seus filhos então Mas eu te vejo, meu irmão, meu irmão Cogemos agora e saudamos com os céus Fã bã é morrê bem, Fã bã é morrê bem Vamos passar, eu vou matar e eu vou barrar Nosso amor e morrê bem, eu vou falar e né Eu me estanguei, eu me estanguei Eu me sei que que eu não sou um A gente vai poder morrer, que tal o aço é A gente vai poder morrer, que tal o aço é A gente vai poder morrer, que tal o aço é Apoio Tchau, tchau.